O CED descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho? Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do dinheiro público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncia a má aplicação. Ordinária, realizada no dia 28 de novembro de 2017, conforme atestado pela secretária, foi disponibilizada as relatorias do Ministério Público. Alguma observação? Em votação. Pela aprovação da ata. Pela aprovação. Aprovada a ata. Algum expediente de comunicação, indicação ou requerimento? Presidente, eu solicito a retirada de pauta de todos os meus processos. Ok, você quer que... 40 de 2015, 22 de 50 de 2014 e o 19 de 84 de 2012. Sim, secretária. Você tem o meu também na secona que você vai relatar. Está tirando também? Está tirando porque o advogado pediu para fazer a sustentação oral e o... Está tirando também? Está tirando por conta disso. O advogado está na audiência hoje. Aí ligou, perguntando se podia fazer, apresentar o processo na época, quando ele estivesse presente. Bom, processo da quarta relatoria, processo 1522 de 2015, contra o ordenador de 2014, responsável de Lene Pereira de Souza, gestora, Célia Maria Pereira Novaes Santana, controle interno. Vânia Maria de Brito Reco, contadora, Fundo de Saúde, Mauricilândia. Esse foi um pedido de visto, o relator conselheiro André, relator originário. O voto foi dele, do conselheiro André, foi pela regularidade com ressalvas e aplicação de multas. O voto que trago, quanto aos itens oitavo e treze, que versam sobre a ausência de apresentação sobre a origem do valor registrado em créditos por danos ao patrimônio, bem como de medidas adotadas para a recuperação do montante de R$ 18.400,60 e a ausência de apresentação de documentos que atestem os cancelamentos ocorridos de valores restituíveis no montante de R$ 47.351,94, vez que esses compreendem valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público é fiel depositária. Os responsáveis alegam que trata-se de despesas pagas em duplicidade registradas na estabilidade da gestora, a senhora Edilene Pereira de Souza. Aqui eu discordo do posicionamento do relator originário na conversão da irregularidade em ressalva, visto a existência de possível dano ao horário e a ausência de medidas para recompô-lo, conforme a previsão do artigo 75 da lei orgânica, combinado com o 65 do regimento interno dessa Corte. Em relação aos valores restituíveis, cancelados no montante de R$ 47.351,94, os responsáveis alegam que os cancelamentos efetuados tratam de saldos inexistentes, ou seja, lançados na época indevidamente por gestores anteriores. Afirmam também que não consta dívida dessa natureza com instituições financeiras. Discordo também em ressalvar esta falha, visto que apesar das alegações apresentadas no sentido de que os saldos foram lançados indevidamente por gestões anteriores, e que não consta dívida dessa natureza com instituições financeiras, não foi apresentado nenhum documento que comprove tal afirmação. O mesmo entendimento foi exposto no voto originário, abre aspas, contudo, não juntaram documentos das mencionadas instituições financeiras, declarando inexistir as dívidas. R$ 47.351. A irregularidade foi ressalvada e recomendada ao gestor que, nas próximas contas, caso exista lançamento dessa natureza, faça constar em nota explicativa informações detalhadas sobre o registro e junto do documento que comprove os referidos lançamentos. Os cancelamentos efetuados tratam de retenções e empréstimos consignados, impostos e contribuições efetuadas em pagamentos de servidores ou de prestadores de serviços e não recolhidos a quem de direito, vislumbrando, se possível, desvio de verbas públicas ou apropriação indébita. Divergindo, portanto, do entendimento do relator originário, voto para que a segunda cama cate as providências abaixas relacionadas à transição sobre forma de resolução, no sentido de encaminhar os autos ao relator a cor, a fim de que haja citação dos responsáveis, nos termos do artigo 81 da lei orgânica, a respeito dos itens 8.8.2 e 8.8.3 deste voto, visto tratarem de possíveis danos ao erário. É o voto que coloca em discussão. Esse processo já tinha sido levado ao pleno e agora está retornando, não é isso? Ele retornou. Não, esse acho que nem foi no pleno? Foi. Esse não, esse aqui foi apresentado aqui, eu pedi vista. Apresentado na Câmara mesmo, eu pedi vista. Não, eu sei. É o 1522, não é isso? É. É o 1522, ele foi ao pleno, sim. A questão era a fixação da tese, da regularidade com ressalvas e aplicação de multa. É, que lá no pleno foi superada, né? Superada. Aí agora é mérito. Aí eu pedi vista, aqui eu já estou tratando, já nem trato mais dessa questão da... Estou tratando aqui desses dois pontos que eu entendo que são dano, né? E é a pronta para dano e que os gestores deviam ser citados, que não foram citados nesse dano. Pois é. Para que eles se expliquem, né? Eu estou tentando relembrar. O dano, ele foi apurado a partir do quê mesmo? Os danos é o seguinte, são esses dois fatos aqui. 18.400, que os responsáveis alegam que as despesas foram pagas em duplicidade, registradas na gestora, a senhora Adilene. E foi ressalvado. E o outro 47.351 são valores retirados de impostos, de... Deixa eu ver aqui. Eu sei aqueles valores. Contribuições e efetuados em pagamento de servidores e que não foram restituídos. Exato. Aos credores, né? E o gestor não comprova essa restituição, que ele tenha restituído. Vossa Excelência, inclusive, no seu voto também, concorda que realmente ele não comprovou essa restituição. Aí eu entendi que isso aqui é... Sabe, ele tem que se explicar. Já ocorreu uma situação dessa em que o contador, ele anulou o empenho, foi até a Prefeitura de Palmeiras, no Tocantins. E essa situação, foi um lançamento indevido, aí ficou em duplicidade, porque isso aqui é um consignado. É uma das falhas, né? Uma das falhas. Uma das falhas é consignados. Consignados em termos, porque tem também imposto aqui, inclusive o quadro está aí, né? Do que é que é, esses valores. No Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, INSS, Imposto de Renda, ISSQN, Contribuição Sindical, Dados Veicular, Consignação em Folha, deve ser, e Pensão Alimentícia. Então, é valores retidos e não acreditados ao credor. Não comprovou que esses valores foram... E aí ele tem que comprovar isso. Pedindo que volte ao conselheiro. Para que ele comprove, para que as partes comprovem. Para que ele cite o... Ele quer transformar numa tomada de contas. Não, não, não. É só eles serem ouvidos, os gestores serem ouvidos do 81, para eles pagarem essa conta ou se defender. Eles justificarem que realmente esses recursos foram... Foram acreditados, foram mandados aos credores, né? Ou não. São duas falhas. As duas eu acho que foram as mais graves. As demais... Pois é, mas... Pelo que eu me lembro da análise... Já tem um tempo, né? Esse processo. Deixa eu ver, quando é que foi o pedido de vista? Tem aí, secretário, a data do pedido de vista? Hã? No mês 9. 9 de outubro. Na verdade, a despesa paga em duplicidade, a receber na despesa responsabilidade de... Eu me lembro que não ficou bem caracterizada essa questão da duplicidade. É verdade, isso aí eu lembro. Sobre... Deixa eu... Eu vou aqui ler a parte... Tem uma parte aqui que está extraída do seu voto. Tá. Que foi essa parte aqui do item 9.10.7. Mas na primeira citação... Contudo, não juntaram documentos das mencionadas... Na última página do meu voto, na página 7. Página 7? Na parte de cima aí. 9.10.7 do seu voto. 9.10.7 do seu voto. Aí tá, entre... Eu botei até entre aspas aqui. Contudo, não juntaram documentos das mencionadas instituições financeiras declarando inexistir as dívidas. Porque eles dizem que as dívidas não existem, 47 mil. Só que eles não comprovam que as instituições de tívidas realmente não têm, não nos devem nada. Isso não vem para os autos. A regularidade foi ressalvada e recomendado ao gestor que nas próximas contas, caso exista lançamento dessa natureza, faça constar em nota explicativa de informações detalhadas sobre o registro e junto do documento que comprova os referidos lançamentos. Quer dizer, ele... O que ficou comprovado foi que ele... Foi que ele... Que ele reteve. Mas que ele não... Pode pedir vista disso aí? Eu vou pedir... Eu estava... Eu vou revisar. Isso aqui não é tipo de lançamento de investimento, não? Quando fala que eu fiz pagamento aqui, ó. Está pedindo vista? Vou pedir vista porque aí a Ionar junto com a Márcia... É, qualquer coisa já tem um voto paradigma aqui. Paradigma para a gente chegar aqui. No Napoleão eu... Pode ser? Tudo bem, sem problema. Não, André, eu... É que eu não posso pedir vista porque... É, não pode ser originário. Não posso. Era meu? É, acho que não, né? Porque já tem seu voto. Era meu, né? Eu vou pedir vista para a gente chegar e conversar com os contadores. Tudo bem, beleza. O que interessa aí é chegar na verdade real. É, claro. Na verdade real. Porque eu fico com... O que me preocupa é que o vereador Mardoni, ele passou seis anos para justificar um erro que foi um lançamento errado. Justamente de um consignado. Tá, mas aqui, mas aqui, Leão, eu não estou dando exatamente oportunidade. O interesse é dar oportunidade para que ele se explique. Também a gente não pode aprovar uma conta que não está comprovado essa restituição. Então, aí se aprova, não dá. Não, não dá. Então, ele tem que comprovar que realmente os valores foram restituídos. Não, na verdade... Aqui eu não estou julgando ainda não. O meu voto aqui não está, não é julgamento ainda. Na verdade, eu entendi seus argumentos e concordo. Eu só quero uma oportunidade de relembrar. Sim. É porque é que eu me inclinei nessa direção. Mais detalhes. E eles não foram citados no dano. Não houve citação. E até porque os valores não são... Possibilidade. É, tem 47 e 18 e pouco, né? É. Somatório dá um... Bom. Mas considerando a receita gerida, é isso que eu quero dizer. Processo 5.329, 2016. Contas com solidariedade de 2015. Erisvaldo Resplandes Araújo, ex-prefeito. João Demerson, Alves Barbosa, controle interno. Benaí Pereira de Souza, contador, peito municipal de Cachoeirinha. A auditoria emitiu o parecido pela aprovação e o Ministério Público pela rejeição. Após a... Análise da conta. Chegou-se a... Concluiu-se que pelo cumprimento dos índices constitucionais e legais de saúde e educação fundébio pessoal e reparto do Odésimo, abertura de créditos adicionais dentro do limite estabelecido na LOA e um déficit orçamentário de... que representou 0,82% do orçamento, déficit financeiro também 0,82%, patrimonial de 288,138,81% e cumpriu os índices todos que eu acabei de mencionar. Vai ver que foi por isso que o Ministério Público foi pela rejeição. O voto meu acompanha a auditoria pela aprovação. Está em discussão com a palavra do Ministério Público, tendo em vista a divergência. Sr. Presidente, Srs. Conselheiro, como já é de praxe, pelo menos na decisão da Primeira Câmara, em relação à contribuição patronal do Regime Geral de Previdência Social, nesse caso aqui não atingiu os 20%, e sim 18,59%. Razão porque ratificamos em tópico para esse Ministério Público pela rejeição das contas, uma vez que não foi aplicado na sua totalidade, isso cumprindo assim os princípios constitucionais. Ratificamos em tópico para esse Ministério Público pela rejeição das contas. Realmente, foi 18,59% o patronal. Continua a discussão. Votação. Com o relator. Vota com o relator. Aprovado. Processo 5.419, 2016, contas consolidados de 2015, responsável Albino Cardoso Souza, ex-prefeito, Prefeitura Municipal de Esperantina, Corpo, Sessual de Dutores, rejeição, Ministério Público, rejeição. Déficit orçamentário, divergência entre a arrecadação e os registros contábeis, ausência de planejamento na previsão orçamentária das receitas municipais, ausência de atualização de saldo e arrecadação da dívida ativa, realização de despesas impróprias na manutenção do desenvolvimento do ensino, divergência entre os saldos do balanço financeiro, repasse a menor da contribuição patronal, ausência de notas explicativas quanto a lançamentos de ajustes financeiros, divergência entre o balanço patrimonial e o demonstrativo do ativo imobilizado, cancelamento de restos a pagar processados, rejeição, acompanhando a auditoria e o Ministério Público. Deixa eu ver aqui qual foi o patronal, porque quando a gente aprova uma conta como aquela, a gente faz uma análise do conjunto, e esse aqui já que foi 11 e... Discussão. Votação. Um relator. Um relator. Aprovado por unanimidade. Processo 5.707, 2016, Conta Consolididade 2015, Silvestre Nery Neto, ex-prefeito de Ananás, Newton César Pereira Lima, Controle Interno, Mário Borges de Souza, Contador. Corpo de Sessão Auditores, rejeição, Ministério Público, rejeição. O voto também é pela rejeição, déficit orçamentário, divergência entre a arrecadação e os registros contábeis, ausência de planejamento na previsão orçamentária das receitas municipais, ausência de atualização de saldo da dívida ativa, realização de despesas impróprias na mudança do aumento do ensino, divergência entre os saldos do balanço financeiro, divergência entre os ingressos e os despêndios do balanço financeiro, desculpimento do artigo 21 da Lei Federal 11.494, divergência na apresentação das informações encaminhadas ao sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, CIOPES e ao CICAP contábil, repasse a menor da contribuição patronal, divergência entre o balanço patrimonial e o demonstrativo do ativo imobilizado, divergência entre o saldo registrado na contabilidade e o termo de conferência de caixa. Cancelamento de restos a pagar processados. Como já falei, o voto é pela rejeição, acompanhando a auditoria do Ministério Público. Discussão. Votação. Relato. Aprovado por unanimidade. Processo 5.106, 2016, Contos Consolidários 2015, José de Arimateia Coelho Damasceno, Prefeito de Lusinópolis, Laís e Caroline Moraes Branco, Controlo Interno, Paulo Anderson de Souza Damasceno, Contador. Por processo de auditoria, aprovação, Ministério Público também, Aprovação. Superato Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais de Saúde e Educação, Fundeb Pessoal. O voto é pela aprovação. Discussão. Votação. Relatou. Relatou o conselheiro André Luiz de Matos Gonçalves, Processo 4.976, 2016, Contos Consolidários 2015, Prefeitura Municipal de Couto Magalhães, Ezequiel Guimarães Costa, Responsável. O processo está anunciado, Corpo Especial de Auditores é pela aprovação, Ministério Público também pela aprovação das contas e a minha recomendação também no sentido da aprovação das contas anuais consolidadas para o município de Couto Magalhães, Sobre a responsabilidade do prefeito Ezequiel. Discussão. Votação. Com relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 5.304, 2016, Contos Consolidários 2015, Feitura Municipal de Bandeirantes do Tocantins, Coraci, Lima Marques, Responsável. O curso especial de auditores é pela aprovação das contas, o Ministério Público é pela rejeição, Perdão, deixa eu liberar os votos. O curso especial de auditores, como eu disse, é pela aprovação e o Ministério Público é pela rejeição. Convido os pares a irem até a folha de número 16, No item 10.2, tem abertura de crédito especial sem autorização legislativa, embora o crédito aberto seja de apenas 0,13%. Abaixo do item 11.1, Onde Recomendo a aprovação, Existem as alinhas A Até a linha R, Onde são descritas alguns pontos que merecem reparo, mas não foram capazes de se demacular as contas. Primeiro, um exemplo, fala da evidenciação dos programas existentes na Lua. A falta de descrição minudente desses programas, o que facilita o despenho orçamentário e também nossa fiscalização. Na linha D, trata de almoxarifado, em julga questão patrimonial, descrituração, mas nada que observei teve maior relevância a ponto de uma recomendação em sentido contrário. De modo que, apresenta aqui minha divergência do Ministério Público e voto acompanhado pela auditoria. Eu voto. Discussão, com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente. Votação. Com relator. Com relator aprovado por unanimidade, processo 5.358, 2016, contas com solidariedade de 2015, Prefeitura Municipal de Juarina, Antônio Pereira da Silva, responsável. O concurso pessoal de auditores é pela aprovação, o Ministério Público também. O meu voto é na mesma direção para esse exercício de 2015. De igual modo, as folhas número 10, verifica-se as alinhas que levaram a recomendações e determinações. Entre essas alinhas, os senhores podem verificar as impropriedades encontradas. Além da que eu citei no voto anterior, que diz respeito à correta evidenciação de valores, os programas da Lua, existe também a questão do concurso público, não realizado, o equilíbrio orçamentário, mas sem que isso represente prejuízo. De modo que me inclino na direção das duas casas e sou pela aprovação. Discussão. Votação. Com relator. Com relator aprovado por unanimidade. Processo 5.440, 2016, contas com solidariedade de 2015, Prefeitura Municipal de Carmo Holândia, Sebastião de Góes Barros, responsável. O concurso pessoal de doutores é pela rejeição do Ministério Público também. As folhas de número 3, nós verificamos aí no item 9.2.1.6, despesas escrituradas incorretamente, com serviços de assessoria jurídica, médico, contador. Faço referência à modulação que já foi feita pela Casa, pela Corte, estabelecendo o termo final, o próximo exercício. Então, a partir do exercício 2018, segundo os precedentes que enumerei, não se admitirá mais essa inscrição na rubrica equivocada. Isso tem consequência do limite estabelecido para gasto com o pessoal. O limite legal estabelecido para gasto com o pessoal. Bom, nós temos um déficit aí contido as folhas de número 6, no item 9.3.1.6, mas que, na minha compreensão, não é de expressão, é de apenas 0.81. Na página número 7, temos um fechamento irregular, diferença de 348,69, balanço sanitário, balanço financeiro. Tem que guardar a identidade entre os valores e não há consonância entre os dois exercícios. Então, por tudo isso, não há, por isso, já dizendo, não encontrei razões para seguir o posicionamento das duas casas, Ministério Público e Auditoria, e fui pela aprovação, recomendando a aprovação das contas consolidadas no município de Carmo Alange. Para o exercício 2015, eu voto. Discussão, Ministério Público. Ratificar o parecer ministerial pela rejeição. Votação. Com relator. Com relator, aprovado por unanimidade. Processo 2.630 de 2014, continuado de 2013, Câmara Municipal de Barradouro, Ângela Maria Guimarães de Souza, Antônio Queops, Vasconcelos Miranda, Daniel Chula dos Santos, responsáveis. Bom, nesse caso, Corpo Especial de Auditores é pela irregularidade, com imputação de débito, Ministério Público acompanha esse posicionamento, e eu também acompanho o posicionamento. Então, para simplificar o exame dos senhores, a partir da página 23, item 11.3, eu discrimino aqui entre as alíneas as razões, bem como as sanções aplicadas por causa da violação de norma e débito gerado. É o voto. Discussão. Votação. Com relator. Com relator, aprovado por unanimidade. Processo 1.192.015, Conte do Jornal de 2014, Câmara Municipal de Palmeirante. Joaísa Fernandes Neves, Raimundo Brandão dos Santos, Vânia Maria de Brito Rego, Viviane Coelho Campos, responsáveis. Bom, o Corpo Especial de Auditores é pela irregularidade, Ministério Público também. Obrigado. O meu entendimento dissente das duas casas e é no sentido da irregularidade com ressalvas. Se os pares quiserem verificar as ressalvas, elas estão contidas no Corpo do Voto, indegretadas, como está aí no item 9.8.7, no item 9.10.3, e conforme se pode observar, as falhas colocadas não representam débito, mas sim pequenas distorções que, a meu ver, não têm maiores consequências, de modo que discordei de ambas as casas. Eu voto. Discussão. Ministério Público. Presidente, vamos manter o nosso parecer pela irregularidade. Uma vez que o subjeto dos vereadores foi pago a maior em relação a essa legislatura, no valor de R$ 28.976,00, no ano de 2013. Em 2013. E o valor pago em 2014 foi R$ 203.900,00, infringido a seu artigo 29, inciso 4, da Constituição Federal. Razão porque ratificamos em toto o parecer ministerial pela irregularidade, bem como a despesa do pessoal em relação à contabilidade que não está incluído como despesa do pessoal. Bom, quanto a essa questão... Está em discussão? Está. Quanto a essa questão da inscrição em rubrica diversa nos votos anteriores relativizando a questão similar em face da modulação dos efeitos segundo os precedentes que a Casa vem adotando. no que diz respeito a essa alteração de subsídio também destaquei e estou procurando encontrar aqui dentro dos precedentes que a Casa tem e esse caso não representa por si um incremento de subsídio dentro da legislatura. Mas simples é a composição. E além do que existe uma uma tese que eu adotei e eu venho defendendo de que a partir da consulta respondida em 2017 se fixou uma tese que deve ser observada para além desse exercício e não anteriormente já que o tribunal respondeu a essa consulta nesse exercício. É o meu voto. A resposta da consulta foi anterior a esse? Foi. Foi posterior. Foi posterior. Aquele debate que temos entre nós que as nossas assessorias chegaram a discutir porque duas consultas foram respondidas uma mais atrás e essa outra que eu não me lembro o nome poderia procurar aqui mais recente mas eu adoto posicionamento de que a partir da resposta à consulta ele passa a vincular para o futuro a minha crítica é a resposta a consultas que já foram respondidas anteriormente nesses casos a consulta não deve ser recebida porque na medida em que ela é recebida ela parte do pressuposto da dúvida razoável e vincula para o futuro Eu vou pedir vista dos autos um processo parecido com esse processo 937 2015 continuando de 2014 Câmara Municipal de Paudar Aurivão Lúcio Oliveira Maria da Cruz Nascimento Brito Virlei Dias Carrijo responsáveis o especial de auditores é pela regularidade com ressalvas o Ministério Público de Contas também meu voto se encaminha na mesma direção e é pela regularidade com ressalvas discussão votação com relator com relator aprovado por unanimidade processo 2385 2014 continuando de 2013 Câmara Municipal de Goiatins Cláudio Arruda Cruz Clédison Aquino Soares Gilzander Gomes Saraiva responsáveis O curso especial auditores é pela irregularidade o Ministério Público também As irregularidades como a senhora pode observar derivando dessa auditoria que foi levada a efeito a auditoria está contida da página da página da página 13 em diante auditoria segue da página 13 até a página 20 essas irregularidades levantadas elas podem ser vistas de maneira reunida agregada as folhas de número 21 irregularidades nesses certanos licitatórios que ocorreram da linha A até a linha C mas entre essas irregularidades levantadas como achados não se verificou a ocorrência de dano horário traduzindo-se na minha compreensão em falhas formais de modo que julguei adotando posicionamento já assentado pelo pleno no sentido da regularidade com ressalvas e também aplicação de multa discriminadas nos termos do item 11.3 da linha A até a linha C é o voto Discussão Senhor presidente eu gostaria de ratificar o parecer ministerial pela irregularidade uma vez que houve processo de despesas não formal não foram devidamente autuados a questão de combustível no valor de 6 mil reais irregularidade na tomada de contas tomada de preço objeto da locação de veículo Fiat Uno no valor de 27 mil irregularidade no convite 03.03.2013 prestação de serviço de consultoria administrativa e assessoria técnica no valor de 24 mil irregularidade no convite 02.03.2013 prestação de serviço contábil no valor de 48 mil Bom as irregularidades ensejaram dano ou foi só irregularidades não pelo menos no nosso parecer a gente pede pela imputação de débito não a compreensão que se tem a partir da regularidade dos achados não leva a imputação de débito o que acontece doutor é que essas diligências são realizadas e citam lá gasto excessivo com combustível mas não como exemplo mas não trazem na exposição a origem do gasto excessivo combustível se quer uma parametrização com exercício anterior então é por isso que eu discordo desses posicionamentos vagos que simplesmente imputam débito mas não diz do que e nem comprova entendeu as irregularidades que eu verifiquei aqui são de natureza formal nos certames licitatórios mas conforme eu estou vendo aqui no nosso parecer é por isso que eu ratifico o parecer ministerial no sentido de que seja pela irregularidade porque conforme consta que houve prejuízo acarretou acarretou prejuízo de onde? não estou falando no nosso parecer não, não mas em que ponto? no ponto de que a aquisição de combustível no valor de 6 mil reais certo que eles não comprovaram em que carro usaram em que forma usaram sabe que comprou combustível na locação do Fiat Uno 27 mil reais estou lendo só o nosso parecer estou lendo só uma partezinha é fala de gasta-se com combustível no valor integral do combustível gasto durante o exercício para mim não diz nada bem como isso aí também está na análise na análise técnica do cada um se puder se puder discutir é bom análise técnica do análise técnica ele ainda foi revel ainda está aqui e daí? sim é por isso que a revelia não leva a sanção a ninguém a revelia não tem como nós discutirmos se ele cumpriu ou não porque ele foi revel ele foi revel mandou citar para ele vir provar nos autos se ele gastou ou não gastou o que a área técnica faz que nós estamos na área técnica se ele não comprovou houve o débito não é assim não doutor Zé para comprovação de débito é necessário isso cada um tem uma visão na nossa visão do ministério público é por isso que nós estamos é por isso que nós estamos ratificando o parecer pela irregularidade tendo em vista que mas o voto de vossa excelência acha que não é tudo bem não tem problema pela regularidade não ressalva ou regular mas o nosso posicionamento do ministério público é manter o parecer pela irregularidade isso aí não compreende pronto agora o que você tem que dizer é o seguinte toda vez que se exar um posicionamento uma opinião num parecer que eu que oferece o ministério público agora essa opinião tem que ser lastreada em fatos concretos você pode simplesmente dizer que pela revelia você tem culpa revelia não é só para concluir é por partes a revelia não induz a compreensão de que é a culpa eu sei que não induz a revelia é quando a parte abre mão do direito ampla defesa e o contraditório mas cumpre ao órgão de controle e que dá pelo menos para imputar débito o prejuízo gerado não se pode abstratamente considerar pela não prestação de contas um prejuízo não é assim que se faz e eu só estou colocando dessa maneira doutor Azeano para que fique bem marcado no posicionamento não é direcionado ao senhor especificamente não se trata disso mas é porque nós temos que ter uma política de verificação dos dados que permita quem vai julgar aplicar uma sanção imputar um débito com valor liquidado e provado porque senão esse título não vale nada esse título que eu vou produzir aqui não vale nada e nós não estamos falando aqui eu vou aproveitar para falar logo sobre isso nós não estamos falando aqui de desencargo de consciência desencargo de consciência se faz na terapia qualquer coisa que eu valho nós estamos aqui para julgar e para julgar para constituir um título nós precisamos de elementos seguros claros evidentes quer dizer se a auditoria reporta impropriedades do certame licitatório mas não diz categoricamente que houve um dano não aponta quem deu causa ao dano não mostra o nexo de causalidade eu não tenho como sancionar nem imputar débito não tem isso é uma verdade minha colaborando com o entendimento do conselho André na semana na na sessão passada de câmara eu aprovei aqui um um balance uma pressão de conta porque a fiscalização nossa não trouxe elementos para chegar e comprovar o delito eu acabei de presidir lá na outra câmara eu vi um voto aqui individualização na conduta fulano de tal Zanzóis Pereira secretário de tal pasta era responsável por isso por isso por isso por isso traduzindo as atribuições do cargo portanto é devedor de um milhão e quinhentos pô conselheiro só voltando a esse processo eu estou olhando aqui uma outra análise esse mesmo cidadão já havia pedido o mesmo ingressor nessa cor de conta com pedido de prorrogação de prazo ele pediu prorrogação de prazo foi revel ele pediu prorrogação de prazo expediente 881 2016 no dia 4 de fevereiro 2016 com todo respeito a revelia dele só prejudica ele é a oportunidade que ele tem de se defender mas isso não exime o tribunal das apurações que devem ser feitas não adianta só insistir na revelia revelia estou falando de revelia estou falando da licita do contrato do fiat uno estou falando desses outros objetos eu falei da revelia porque eu tinha visto aqui só isso a realidade é as auditorias nossa isso aí eu sempre falo isso aqui é uma verdade precisamos avançar muito nessa questão de apuração de dano e individualização de conduta porque a gente tem dificuldade de decidir e afirmar que houve o dano e nos coloca em situação difícil de dificuldade porque você não pode aproveitar não pode aprovar porque está lá na auditoria mas também não pode e as últimas consequências porque não tem laço para isso é esse negócio do dano é complicado o pior lugar que se pode ficar no meio do caminho e nós estamos ficando aí sempre é meio do caminho é o pior lugar para você estar eu vou tá ok tá satisfeito votação com o relator eu vou conselheiro eu vou eu vou votar pela irregularidade com aplicação de multas pelas irregularidades pelas irregularidades porque eu até lamento que o dano tenha sido não compreendo mas pela irregularidade acompanhando mas com aplicação de multa para as irregularidades são três aí né isso são três que foram ressalvadas mas pela sua compreensão de que a legislação não permite também é também tá bom processo 2340 2014 com a administração de 2013 que é a municipal de Piraquê Josivan Franca Silva deve ser França né Franca aqui Lucélia Pereira da Silva Vânia Maria de Brito Rego responsáveis esse que você acabou de anunciar por exemplo foi o 2615 foi o 2340 ou esse que foi relatado será que eu não sei errado 2340 é 2014 ordenador de Piraquê 2013 a conta esse foi o que acabei de relatar ah então tudo bem então é o 2615 2014 ordenador de 2013 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araguaína Alberani Dias Pereira Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro Josué da Silva Luz Mariana Cardoso de Souza responsáveis com especial de auditores nesse processo pela regularidade Cardo Apenso que eu fiz confusão é pela regularidade com ressalvas o Ministério Público é também pela regularidade com ressalvas e eu me inclino na direção das duas casas também pela regularidade com ressalvas discussão discussão votação com relator com relator aprovado por unanimidade processo 2196 2015 conto de alternador 2014 que eu termino de captação e gestão de recursos de Araguaína Alberani Dias Pereira Diego Henrique Pires Oliveira Costa Castro Júlio César Sampaio Reis Mariana Cardoso de Souza responsáveis com especial de auditores é pela irregularidade o Ministério Público também é pela irregularidade encontramos aí folha de número 4 divergências na escrituração orçamentária considerando o contido anexo de 12 equívocos não contemplados por notas explicativas ausência de inscrição de restos a pagar problema de escrituração patrimonial o gestor na página número 6 no item 9.9.8 ele está aí colocado a ressalva que não há correta evidenciação no estoque na contabilidade tem um déficit também na página número 8 o déficit é de aproximadamente R$ 1.400 que representa 0.21 bom com base nos achados delineados por mim a minha compreensão de centro das duas causas é pela regularidade com ressalva aí foi só mesmo erro contado discussão ministério público alguma observação da divergência senhor votação com relator com relator aprovado por unanimidade processo 1877 de 2015 conto do jornal de 2014 fundação de ensino superior de colinas odaleia barbosa de souza sarmento responsável o curso especial de auditores é pela irregularidade do ministério público também folha de número 4 novamente encontramos a divergência entre o fixado na lua e o anexo 12 o ente é superavitado do ponto de vista financeiro agora na página número 7 no item 9.3.3.11 nós temos aí um novo problema de escrituração o que diz respeito ao uso de material de consumo da DVP e a conta estoque correta escrituração na página número 8 encontramos também o demonstrativo do ativo imobilizado apresentando inconsistências mas nada disso foi capaz de macular as contas de moto que foi meu entendimento foi no sentido da regularidade com ressalvas discordando de ambas as casas eu voto discussão do ministério público ratificou a parecida do ministério pela irregularidade votação com relator com relator aprovado por unanimidade esgotada a pauta solicito que assine seus processos no sistema e agradecendo a presença de todos que encerraram a sessão até que foi rápido né julgar pela quantidade de processo pois é a secretária fica ali ralando obrigado muito muito obrigado Obrigado.